Daquilo que falaram, você deve acreditar Eu não te traí, eu fui sincero Prometo pra ti nunca mais errar Você me dá tudo o que eu quero Carinho e amor, muito tesão Então não deixe ninguém se meter Pra acabar com a nossa relação Tô agindo na sinceridade Eu não quero ver briga O que passou, passou, mulher Namorado Foi sem querer que eu empurrei na sua amiga Foi sem querer que eu voltei na sua prima Até tua irmã, faz parte da minha lista Esqueça o passado, vamos viver outra vida Foi sem querer que eu empurrei na sua amiga Foi sem querer que eu voltei na sua prima Até tua irmã, faz parte da minha lista Esqueça o passado, vamos viver outra vida Eu não te traí, eu fui sincero Prometo pra ti nunca mais errar Você me dá tudo o que eu quero Carinho e amor, muito tesão Então não deixe ninguém se meter Pra acabar com a nossa relação Tô agindo na sinceridade Eu não quero ver briga O que passou, passou, mulher Namorado Foi sem querer que eu empurrei na sua amiga Foi sem querer que eu voltei na sua prima Até tua irmã, faz parte da minha lista Esqueça o passado, vamos viver outra vida Foi sem querer que eu empurrei na sua amiga Foi sem querer que eu voltei na sua prima Até tua irmã, faz parte da minha lista Esqueça o passado, vamos viver outra vida